Quando digo fora Dilma e OPT, eu faço sucesso Falo contra a corrupção para você, mas também não presto É que eu trabalho mesmo pro PSDB E me disfarço pra tentar te convencer Como o Moro, a Janaína e o Gilmar Como a maçonaria Quando digo que isso é constitucional É só na aparência Criminalizar, pedalada, fiscal Não tem consistência Mas precisava o apoio do PMDB Pra que o impeachment votassem na TV Com fascistas, ruralistas e também Com a bancada da Bíblia Mas tirando cunha com o Tribunal Supremo Vou limpando as aparências Disfarçando as evidências Vou continuar mentindo Pra tentar manipular com a opinião Eu sei que é golpe Mas chega dessa Dilma De aturar esse governo Eu me alio com o diabo Eu escondo o rabo preso Faço o que for necessário Pra legitimar o golpe até o fim Só quero Michel Temer mesmo assim Diz que é verdade Com legitimidade Que ainda é democracia sim Diz que é verdade Com legitimidade Repete isso que tá bom Pra mim E ser grande Aqui Ex Está Com Im Esper